Olá, hoje comemora-se aquele que é o vídeo 150 do canal ZWAM e que chegará às 100 mil visualizações. Bem-vindos às ZWAM News, episódio 25. Começando por hardware, a AMD anunciou oficialmente a sua GTX 760, que, com o preço recomendado de 250 dólares, traz o mesmo GPU que a GTX 770, mas que, como podemos ver nesta tabela da GPU Boss, tem blocos mais baixos, menos TMUs e uma Floating Point Performance 30% mais baixa. No seguimento desta notícia, eis os cabeçalhos que foram gerados. A Galaxy anuncia uma GTX 760 com duas BIOS. A Zotac anuncia duas GTX 760 com uma BIOS e ventunhas grandes. A MSI anuncia duas GTX 760, uma a preto e branco e outra a cores. A Palette anuncia uma GTX 760 8% mais rápida que a original. A Gainward anunciou a sua GTX 760 em dois sabores. Normal e grelhador. A KF-A2 anunciou três versões da GTX 760. Normal com 4 GB e overclock de 2 e 4 GB. A Gigabyte anuncia a sua GTX 760 com três ventuinhas. A EVGA anuncia duas versões da GTX 760, sendo que uma delas tem 40% mais volume de dissipador. E a Inno 3D anunciou o três GTX 760. Uma normal, uma com uma super ventoinha e outra com mais memória. Em mobile, a Sony anunciou o seu phablet de 6.4 polegadas, o Xperia Z Ultra. Este equipamento tem um Snapdragon 800, 2 GB de RAM e uma bateria de 3000 mAh. E para terminar em hardware, a Samsung anunciou que o seu Galaxy Tab 3 será lançado dia 7 de julho nos Estados Unidos e terá um custo de 200 dólares. Passando para a software, o Google Reader vai chegar ao seu fim de vida, dia 1 de julho. E, para aqueles que são fãs, ficam algumas alternativas. O Feedly tem uma interface limpa e apelativa. Está disponível para Android, Web e iOS. E é grátis. Desde o anúncio da Google, o Feedly adicionou a possibilidade de fazer login com a nossa conta da marca e importar os nossos itens. O O-Reader foi criado na altura em que o Google desativou as suas funcionalidades sociais e entrou em ação com as funcionalidades da altura. E, para concluir, para aqueles que querem ler e mais nada, temos o News Vibe, que tem apenas as funcionalidades básicas de um leitor, sem perder qualquer estilo. Do Reader, para drivers, a AMD publicou a sua promessa de que resolverá os problemas de performance em Crossfire X nos seus próximos drivers, que deverão chegar no fim de julho. Um dos cofundadores de Pirate Bay, Godfrey Gorg, foi a semana passada condenado a dois anos de prisão. Isto por ter tentado invadir servidores de entidades oficiais da Suécia para transferir 600 mil dólares, sendo que apenas conseguiu transferir 4 mil. Saltando para gaming, a Microsoft revelou que a montagem mostrada na E3 sobre Halo não é contextualizado com o próximo título, mas sim que é apenas para dar um ponto de vista de onde o Master Chiefs está na sua aventura. Disse também que o próximo jogo Halo sairá em 2014 e correrá a 60 FPS, sendo que não vai ser Halo 2 Anniversary Edition. A atualização de Minecraft 1.6 entrou em pré-lançamento e estará disponível dia 1 de julho. Esta atualização introduz cavalos, urros, mulas, acessórios e armaduras para estes animais, adicionando também a possibilidade de incluir sons nos pacotes de texturas. E para terminar, a consola Huya foi oficialmente lançada. Esta consola possui um chip NVIDIA Tecra 3 e está disponível na Amazon do Reino Unido a partir do dia 2 de julho, por 99 libras. No entanto, todos aqueles que suportaram a consola no ano passado ainda não receberam as suas consolas de edição limitada. E por hoje é tudo. Eu sou o Shope e vocês estiveram com a Zoal. Eu acho que vai ter mais impacto. Pelo menos daquilo que vi, se de facto for assim a jogar, eu acho que...